Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui com um vídeo muito diferente. Hoje eu vou fazer uma surpresa de aniversário pra minha amiga, JuliaGatinha124, que o canal dela é a Julia Freitas. E gente, hoje é o aniversário dela, não nesse exatamente dia que tá postando o vídeo. Então, eu vou falar pra ela que a gente vai gravar um hobby que eu construí. E daí, eu construí já lá o aniversário e tudo mais. E daí eu vou gravar, como se eu fosse gravar normal com ela pela primeira vez. Ela tá bem feliz que ela vai participar do vídeo, né? E daí, tipo, eu vou fazer, de repente, eu vou fazer toda a surpresa pra ela. Então, se vocês gostarem, já deixa o like. Oi, oi Vidininha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui junto com a Julia. Oi, gente. E hoje a gente tá aqui no parkour que eu construí, que é o parkour, né, da Natasha Panda. E, gente, o parkour não tá pronto, mas eu resolvi trazer pra vocês, porque não sei. O canal da Julia vai estar aí na descrição. Então, aqui ó, oi, bem-vindo, óbvio da Natasha Panda. Quem é que perguntou isso? Ah! Deixa eu ver, gente, aqui ó. Ah, meu Deus. Empurrada. Obrigada, amo seu canal. Obrigado, carinha, se divirta. Então, bora lá, aqui tem os tóxicos. Se eu conseguir, calma aí, gente, pra eles ser a missão. Aqui ó, carinha, cuidado com os tóxicos. Eita, caí. Cai que nem uma batata, gente. Cai que nem uma batata ali. Ok, deixa eu pular aqui, pular aqui. Ai, meu Deus. Gente, cuidado. Passou já? Passei. Aqui ó, tem o YouTubes da vida. Vamos ver o que eu tô falando. Pulito é pulito. Vai devagarzinho. Meu Deus, vamos lá. Eita, alguém morreu ali. Uh, uh, uh. Uh, passei. Aqui ó, deixa eu pular. Vai. Seus pincel gordos. Risos. Risos. Ai, ai, ai. Tu me morreu. Ai, também. Meu Deus, calma, calma. Nós vai. Meu Deus, esse aqui vai ser difícil de passar. Eu vou usar fly, mentira, gente. Não vou usar fly, porque aqui... Ae, passei. Eu vou esperar aqui nessa árvore azul, diva e maravilhosa. Não! E, gente, em breve eu vou fazer mais fases, tá? Não vai ser só isso. É que deu preguiça mesmo. Vocês sabem como é que é. E eu vou esperar essa bundoba da Julia aqui. Amém! Vamos ver o que eu tô falando. Adivinha as cores. Eu sei o truque. Palmas. Eu sei o truque. Aqui eu já decorei até... Ai, gente, cuidado. Pelo amor de Deus, gente. Sim. Ah, ah, ah. Eu sei. Vamos lá. Aqui. Cuidado onde pisa. Por quê? Só tem um jeito de descobrir. Eu não... Ah, tá. É pra esse lado. Ai. É muito ruim. Ah! Nossa. Ah! Morri também. Continuando, gente. Vamos aqui ver o que tem. Fule nos coraçãozinhos. Vamos lá. Nada a dizer. Continuando aqui, né? Ah! Morri. Eu passei. Corações me traíram. É o quê? Calma aí. O quê? Tá aqui já. Ai, meu Deus. Vai! Vamos ver aqui. É pra pular no meu nome, gente. É só isso que ela falou. Não. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu esqueci de pular. pegar o chequefone. Você acredita, não? Nossa. Eu tô lá nas bolas. Meu Deus do céu. Não! Meu Deus do céu. É o ex. Vai, menininha. Não, não. Não me borra! Ah! Júlia. Júlia, espera. Espera. Fica parado. Não se mexe. Tá bom. Porque aqui o vídeo parou de gravar. Não sei por quê. Meu Deus. Gente, minha tela tá preta. Eu... Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí que eu tô tentando resolver. A tela ainda tá preta? Tá. Espera aí. Espera aí, não se mexe. Espera aí. FELIZ ANIVERSÁRIO! FELIZ ANIVERSÁRIO! É, era surpresa! Meu Deus! Espera aí que eu tô invisível. Gostou da surpresa? Muito! Era tudo mentira. E eu tô gravando essa surpresa. Vamos cantar parabéns. Meu Deus, cuidado. Calma com a comida aí. Vamos cantar parabéns. Fica lá atrás do bolo. Ou em cima, onde é que você quiser. E vem pra cá. Eu vou te dar TP. TP, Júlia, mim. Vamos comer, gente. O parkour se transformou numa festa. Eu vou pegar bolo. Vou pegar bolo porque bolo é bolo. Eu vou pegar um chanduba. Deixa eu falar aqui. Feliz aniversário. Ô! Você tá sem rosto! Meu Deus, eu sou a Slender. Thank you. Eu vou sentar. Thank you. Thank you very much, gente. Vamos comer. Senta aqui comigo. Calma que eu preciso pegar um trem de bruxa que eu quero virar uma bruxa de... Muito obrigada. O quê? É. Vamos adagir nas amigas. Natasha! Ocorreu o problema com o aniversariante, né? Gente, calma aí. Aí voltou. Ô, gente, deixa eu sentar. Ai, eu sou o Dessas. Eu vou te dar o City, Júlia. Aí, tá em cima. Tá tacando o hambúrguer na menina. Não! Deixa eu sentar aqui! Não! Perdeu. Aí, eu senta... Vite, eu, eu, Júlia, não! Basta! Sai! E vamos dançar aqui na nossa baladinha. Baladinha. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like fantástico. Se inscreve no canal da Júlia. É isso. Um beijo a todos e fui! Tchau, gente!